E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lo e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a localização de todos os devotos da Ordem. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e não se esqueça de conferir ao finalzinho desse vídeo a playlist de Assassin's Creed Valhalla que vai estar lá no canal, hein? Os Devotos. Os guerreiros devotos passaram a maior parte de suas vidas comprometidos com a Ordem dos Anciões. A serviço do trabalho mais cruel e mundano. Vagar pela terra perseguindo qualquer um que ficar no caminho da Ordem Sagrada. Eu não gostaria de me meter em uma briga de bar com essa enfrentaria da Ordem, já que todos receberam um treinamento personalizado de antigas escolas, de acordo com os códigos de guerreiro dos anglos, saxões e britânicos. Embora ainda apareça às vezes, o paganismo deles está bem camuflado pela supremacia cristã da época. E eu vou estar mostrando como podemos encontrá-los mais facilmente, já que eles não ficam parados em um lugar específico, porque eles são mercenários que ficam circulando em determinadas áreas, tá? Então, galera, aqui na janelinha da Ordem nós podemos ver os membros centrais que estão interligados. E os devotos são os membros que estão na extremidade da nossa tela, tanto na direita como na esquerda, totalizando 15 devotos. E eu vou estar mostrando pra vocês a localização deles e como são vários devotos, pra facilitar a nossa vida, eu vou eliminar eles de acordo com a posição deles na nossa tela da Ordem. Lembrando que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o tempo em que eu encontro cada um deles pra facilitar na hora de vocês se localizarem ou pra quem quiser ir pegando aos pouquinhos esses devotos, ok? Então, galera, eu vou iniciar a busca aqui pelo lado direito e esse vai ser o nosso primeiro devoto. E seguindo pela Ordem, esse será o segundo e esse será o terceiro e por aí em diante. E depois que eliminarmos todos os devotos da direita, eu vou continuar pelo lado esquerdo. Então, esse será o oitavo devoto, o nono, décimo e por aí em diante. E vamos começar aqui pelo primeiro devoto. E reparem que ele ainda não foi identificado, diferentemente dos demais devotos. E eu fiz isso propositalmente pra mostrar como que vocês podem localizá-lo melhor, ok? Já que eles não ficam parados em um local específico. Então, galera, no nosso mapa da Inglaterra, nós vamos encontrar o primeiro devoto por essa areazinha, já que ele fica caminhando por essa região. Então, se vocês usarem esse ponto de sincronização bem aqui, vocês vão encontrá-lo mais facilmente. Porém, eu vou estar utilizando esse outro ponto de sincronização, porque ele também circula por aqui perto. Pra estar mostrando pra vocês o que é possível estar fazendo, ok? As opções. E assim que vocês chegarem no ponto de sincronização, já pode abrir o mapa e vocês vão reparar que o devoto não apareceu na areazinha que eu mencionei. Mas, como eu sei que ele circula nessa área, eu mesma vou marcar um ponto bem aqui, olha. E eu vou até esse ponto e vocês já já vão entender o porquê. Então, galera, ali tem uma estradinha e é por ela que o devoto passeia. Já é possível ver um caminho e se seguirmos por ele, nós provavelmente vamos encontrar o devoto. E aí, é super simples. Pra quem tiver dificuldade, pode estar seguindo por esse caminho sem problema nenhum, ok? Mas eu vou seguir direto por aqui até o ponto que eu marquei pra agilizar. Porque aquele caminho é bem demorado. E esse jeitinho que eu estou mostrando aqui pra vocês vai servir de atalho, digamos assim. E mesmo com esse atalho, vocês vão reparar que temos um longo caminho a percorrer. Não aconselho que vocês procurem os devotos usando a Sinin, porque ela só vai mostrá-los caso ele esteja muito próximo de vocês. Então, se ele estiver um pouco distante, ela não vai ter utilidade nenhuma e vocês vão ficar voando sem achar nada. O que eu aconselho é abrir o mapa e reparem que o devoto está bem pertinho do ponto que eu marquei. O meu cursor está em cima dele, mas como vocês podem ver, não tem nenhuma informação sobre ele. E como eu mencionei, tem esse caminho que ele está seguindo e ele nos levaria bem próximo à toca dos ladrões. e o ponto de sincronização que eu tinha mencionado, que seria possivelmente mais rápido para encontrarmos esse devoto. e seguindo pelo outro lado. Ele nos levaria exatamente para aquele outro ponto de sincronização que foi o que eu usei na rocha Manstone. E vocês podem estar fazendo esse sistema com os outros devotos também, sem problema nenhum. Se teletransportem para um local próximo à área que o devoto costuma circular e vão acompanhando pelo mapa mesmo. E assim já vai facilitar de encontrar os outros devotos, ok? E bora ir atrás dele. E eu vou mostrar uma técnica excelente para vocês derrotarem os devotos. Vocês vão precisar estar com as barras de adrenalina se tiverem cheias vai ser melhor ainda. Mas se só tiver uma barrinha também já ajuda, tá? Eu aconselho que tenham todas as barrinhas cheias só de precaução em caso de imprevistos, tá? Olha só, assim que eu me aproximar ele já vai ser identificado. E já é possível ver os detalhes desse devoto. E ele é o Berthseig. Um norueguês corpulento o infecta prazeres tem orgulho de sua barba vermelha. É tingida com o sangue das minhas vítimas ele gosta de dizer. Ele é um amigo fiel de ovelino. E eliminando ele nós vamos adquirir uma pista sobre o ovelino. Reparem que após ele ser identificado ao posicionarmos o cursor sobre ele já aparece as informações dele no mapa, tá gente? Então sempre que vocês abrirem o mapa e o devoto não estiver identificado eu aconselho que vocês cheguem bem próximo a ele pra vocês terem identificação na tela da ordem pra vocês o encontrarem mais facilmente ok? Já derrubei ele do cavalo e só precisamos usar o chute de Tyr no nível 2. Essa aptidão é incrível porque o inimigo fica caído atordoado por um tempo e assim que ele tenta levantar eu já uso de novo o chute de Tyr e vou dando os golpes leves pra complementar essa aptidão e encher a nossa barra de adrenalina novamente, hein? Esses golpezinhos mais leves vão aumentando a nossa barra de adrenalina ali embaixo, ó permitindo que a gente use novamente a aptidão. Vou confirmar a execução aqui eu me deitava nessas planícias e rezava para as folhas me cobrirem queria puxá-las pra cima de mim como um cobertor e juntar-me a ser Nuno em um leito de folhas cubra-me estranha com uma canção o único som que você ouvirá é o Diodin pisoteando os seus ossos e esse chute de tier funciona em todos os devotos dos mais fracos aos mais fortes inclusive eu vou estar deixando o link dessa aptidão e de outras também na descrição abaixo beleza? então galera esse é o segundo devoto ele é o Wildemeyer talvez o mais reflexivo dos devotos da ordem Wildemeyer escreveu uma série de poemas sobre o tópico cabeças removidas de seus ombros ele é um amigo íntimo de Odardo com quem gosta de jogar uma boa partida de xadrez e aqui no mapa da Inglaterra nós vamos encontrar o segundo devoto em Cheropshire na Mércia nesse caminhozinho bem próximo às ruínas de Uricônio e a Fera das Colinas lá está o devoto então bora derrubar ele e entrar em combate e como eu mencionei anteriormente vocês vão ver que eu vou usar essa aptidão chute de tir em todos os devotos porque vai agilizar o combate e facilitar super a nossa vida vou confirmar aqui a execução do nosso devoto por que por que todos perdidos principalmente você Águerra o Ríeta Fostre e Cétere eu servi aos verdadeiros deuses os antigos ser morto por vós é uma honra a minha morte é minha glória e bora para o próximo e o terceiro devoto é o Koal brigão e surpreendentemente forte Koal gosta de combates corpo a corpo mas consegue manejar o arco também seu lema é o sangue fala a verdade Koal entrega comunicados urgentes para o Enxio e aqui no mapa nós podemos estar utilizando a Mércia como referência e subindo nós vamos encontrar o terceiro devoto em Lincolnshire bem próxima cidade de Lincoln ele geralmente fica percorrendo por essa areazinha ok e lá está o devoto então bora derrubá-lo e batalhar pronto senhor este é um mero momento ninguém vai se lembrar ninguém nem o seu nome nem o meu tudo termina igual o remorso te atormenta só me arrependo de perder para você seja quem for vete a glória em declínio o quarto devoto é o Kalim um eremita que mora nas profundezas da floresta longo pesar fica imóvel até que pequenos pássaros venham a ele então ele nos sufoca e os come com uma despreocupação contente esse é o nosso assentamento em heavenstorp e subindo nós vamos encontrar o devoto em Yorkshire na Nortumbria bem nesse localzinho e temos o rio Derwent e a passagem rosqueada como referências e bora dar um jeito nesse devoto galera e agora eu vou confirmar a execução dele é comum eu acordar tremendo e suando nas minhas andanças eu espero que isso termine fervéu os trolls aguardam e prontinho a quinta devota é a Elfowine uma guerreira poderosa Elfowine forja sua própria armadura como aprendiz de druideza ela recita surtilégios e encantamentos para afligir seus adversários para afligir e seguindo para a direita do nosso assentamento nós vamos encontrar essa devota em Cambridge e ela geralmente fica percorrendo esse trajeto que fica bem próximo ao Tibete e bora eliminar ela gente e já aproveita aí para se inscrever e deixar o seu like hein e agora eu vou só confirmar a execução dela isso é uma prece uma oferenda ou um último vestígio da sua jura é só um tanto inacabado o sexto devoto é Redwalda o pai de Redwalda era um lorde abastado que Redwalda assassinou em sua cama não pela herança apenas pelo prazer de fazê-lo e em cima da letra C de Mércia nós vamos encontrar o sexto devoto em Leicester Shire nesse localzinho bem próximo a Venones eu vou tacar flechada nesse devoto e bora brigar e 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 Agora eu vou confirmar a execução dele. Já servi e rezei em um convento de São Tchad em Temuor. Eu era monja. Devia ter ficado por lá. São Tchad morreu com o machado na mão? São Tchad será lembrado por evitar o machado que eu queria ter feito mesmo. E não tomado um rumo de tão violenta honra. O tempo os deuses antigos desaparecerão de vista. Deus perdoe os meus pecados. E prontinho! A sétima devota é a Ufa. Flexível e ágil. Ufa prefere ferir mortalmente seus alvos em vez de matá-los de forma direta. Gosto de vê-los sangrar até a morte, ela diz. Você tem que apreciar o momento. Ufa é uma companheira de bebedeiras frequente de Alança de Freixo. Podemos estar utilizando o assentamento como referência. E seguindo nessa direçãozinha. Nós vamos encontrar a Ufa nesse localzinho bem próximo a Teltford. E a floresta de Teltford. E bora ir atrás dessa devota, galera! E chegaram mais uns inimigos aqui. Então vamos eliminar eles também. Já derrotei a devota, então eu vou eliminar esses inimigos. Vou usar aqui a aptidão como centração das Nornas. E caramba! Não para de aparecer gente! Nossa! Finalmente! E agora já podemos confirmar a execução dessa devota. Vila Laos, chegou sua hora. Minha espada se perdeu. O riacho levou. Seguirei atrás. Até dançar novamente. Ou me afogar. O oitavo devoto é o Odem. Deixado para morrer em uma cova cheia de pagãos. O Odem rastejou para fora dela. E passou os dois anos seguintes caçando todos aqueles que aniquilaram seu vilarejo. Nenhum deles sobreviveu ao encontro. Um mensageiro confiável. O Odem costuma repassar mensagens para a foice. E aqui no mapa eu vou estar utilizando o assentamento na Mércia como referência. E descendo até a partezinha inferior de Quent. Ele vai estar circulando nessa areazinha. E temos B mais Field como ponto de referência mais próximo. E bora ir atrás desse devoto, galera! E já aproveita aí para comentar e compartilhar esse vídeo com a galera, hein? Dê adeus aos invernos. Antes morrer que encarar meus deuses. Espero que Mestre Maglos me perdoe. Por tantos anos busquei nele orientação, disciplina. Sua honra é mole. Um verdadeiro Lorde não pode perdoar você. Impossível. Agora voltarei os olhos para Uden, Tiwan e Punor. Continuarei implorando até encontrar o perdão. Pois vai girar e girar até abrir um abismo no chão. E o nono devoto é o reiki. Confiável, corajoso, leal, não muito inteligente e letal. Nossa, a descrição dele é pequenininha. E descendo até chegar em Ezex, em um Ezex. Nós vamos encontrar o reiki nessa areazinha. E bem próximo temos a velha ponte de Graveshan e a floresta de Eping, como referências. Além desse devoto, tem uns inimigos bem próximos. Então eu vou dar uma conferida aqui na distância. Ah, eles estão bem longe. Então é só eliminar esse devoto mesmo. E confirmar sua execução. No reino da Frisia, nós honramos o seu tipo pagã. Nos esmeramos assim como você se esmera para atingir a perfeição dos anciões. Pagã? Ser pagão é a perfeição. O décimo devoto é o Berkton. E uma observação importante é que em uma das vezes que eu fui procurar por ele, foi bem chatinho porque ele ficou bem longe de onde ele costuma circular, ok? Berkton trabalha como mensageiro e faz tudo para o sino. Ele gosta de esmagar tartarugas com as próprias mãos. Se não houver tartarugas por perto, corra! Então, galera, eu vou mostrar o primeiro local que ele costuma estar circulando na maioria das vezes. E nesse localzinho de Hampshire, próximo à cidade de Winchester. Ele geralmente circula nessa areazinha. E temos Farhan e as ruínas de Farhan como referências. E eu encontrei, na maioria das vezes, ele circulando nesse caminhozinho bem aqui. Então, seguindo esse caminho, vocês provavelmente vão encontrá-lo. E apenas uma das vezes eu tive dificuldade de encontrá-lo, porque ele estava em um local muito distante do local que ele costuma estar. E eu vou usar aqui o disparo carregado. E olha só o dano que deu, gente! E assim que eliminar ele, eu já vou mostrar o outro lugar que eu encontrei. Foi bem confuso e bem chatinho de encontrá-lo, viu? Não, 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 não. E o outro local que eu encontrei, observem, que foi lá em Hampshire. Bem longe da cidade de Winchester. Eu fiquei andando um tempão, abri o mapa e ele não aparecia. Aí, quando eu resolvi subir para expandir a área de busca, que ele finalmente apareceu, né? Mas esse também foi o único devoto que deu uma diferença muito grande de área. Então, caso vocês não encontrem ele no primeiro local, pode ser que ele esteja nesse outro, ok? Já que eu encontrei em dois pontos diferentes, eu achei interessante estar mostrando eles para vocês. E o devoto está bem ali. E vocês vão reparar a diferença de dano que vai dar em relação ao nível, hein? E olha só, gente! Uma única flecha foi capaz de acabar com ele. Parece brincadeira, né? Mas é verdade. Suamos e pelejamos para chegar até aqui. Os anciões lambem o suor agora. Nós ansiamos pelo suor bélico que os deuses romanos tanto abominam. Tanto faz o deus. De um belo banquete com leite de batalha fresco escorrendo em nossas testes, você nunca mais provará. Engasguem com os ossos. O décimo primeiro devoto é o Hrothgar. Os inimigos entram em pânico ao ver a careca Lusídia de Hrothgar se aproximando. Ele se alegra com o som de ossos quebrando. Se forem crânios, melhor ainda. O óleo emprega a Hrothgar para qualquer tarefa que exija brutalidade. E descendo até a partezinha inferior do mapa, nós vamos encontrar o Hrothgar em Sussex, que faz parte de Wessex. E temos o esconderijo de Anderiton como referência. E esse local fica bem próximo a Cromley. E agora batalhar! Reparem que com essa aptidão, nem o tamanho do inimigo influencia, hein? Vou confirmar a execução dele. Conheci um homem que eliminou todos os ratos de Lunda. Com paciência. Eles o amavam. E eles o amavam de volta. Viviam em liberdade, mas passaram a vê-lo como escória. Ratos gozam de certa liberdade, mas se alimentam de merda. É a liberdade dos covardes. A vanhala dos subjugados. E prontinho! O décimo segundo devoto é o Cudibrat. Um homem intenso e cheio de sentimentos, Cudibrat lamenta suas vítimas, frequentemente contribuindo com prata para seus funerais. Ele é um assistente de confiança de Abigorna. E descendo! Nós vamos encontrar esse devoto próximo à fronteira da Mércia, com o Essex. É em Oxfotshire. E ele fica circulando nessa areazinha. Nós temos o rio Tamiza e o castelo Kimbo como referências. Já derrubei o devoto, então bora batalhar! Tantos homens de Deus, adornados com ouro e prata. É de cegar qualquer um. Estamos mesmo cegos. Lênios era nosso único rei. Ele tinha visão e lutou ao lado de Artúrios. Desde então, estamos cegos. O décimo terceiro devoto é o Rorsa. O semblante sério de Rorsa, chamado de Junta Carrancas, causa um medo congelante nas almas das que eles que o veem. Por uma boa razão. Rorsa é extremamente confiável e costuma servir ao torno. Nós vamos encontrar o Rorsa em Oxfordshire, nesse localzinho. E ele costuma estar circulando por esse caminhozinho, ok? E temos as ruínas de Taerelia como referências. E bora eliminar esse devoto, galera! Vamos brincar! Aonde você vai, a luz do sol não chega. Fá-se afogar em peles de serpentes. Seu nome Junta Carrancas, Morte Ligeira. Seja qual for, está maculado para sempre. Meu nome é Rorsa. Deixei prata na porta de casa. Por favor, faça com que seja espanjada em frivolidades. O décimo quarto devoto é o Osgar. O esguio e dissimulado o Osgar vem de uma família de vinicultores. Ele gosta de um trago após apunhalar pessoas. O podão confia nele para implementar seus planos. Seguindo para esse cantinho da Mércia, nós vamos encontrar o Osgar em Lincolnshire. Nesse localzinho bem próximo à Crabby Land. E galera, ele costuma passar por esse acampamento que fica na estrada. Ele já está bem ali. Então, bora lutar! E tem mais uns inimigos chegando aqui. Mas enquanto isso, vamos ir eliminando logo ele. Ah, eu já vou aproveitar logo para usar essa aptidão da concentração das Nornas para eliminar logo esses outros inimigos para eles não ficarem atrapalhando a nossa luta aqui. Prontinho! Já podemos continuar a luta com o Devoto. Vou pisotear ele. E agora é só confirmar a execução. Opa, nos traiu em beira. Agora rastejamos em busca de restos dos farelos que vocês deixam para trás após os saques. Você bem queria ser conquistador um Drenger. Sim. Fervéu, parado pela espada. E finalmente, a décima quinta devota é a Kendall. Ardilosa e rápida, Kendall, a cervejeira sanguinária, adquiriu seu apelido por cortar tantas gargantas que dá até para encher tonéis de sangue. Ela é uma das favoritas da ordem que lhe atribui alvos importantes. E descendo, nós vamos encontrar a Kendall em Cambridge, na Mércia. Geralmente, ela fica circulando nessa região. E temos o Cume Negro como referência. E ele também é um ponto de sincronização, beleza? E bora eliminar a Kendall. o Cume Negro não. E agora eu só vou confirmar a execução. Que os trolls te levem. Já vi uma coroa em uma bacia de toalete. Lá estava ela. Eu roubei. Fugi com ela. Me escondi. Agora os vermes a deforam. Certamente. Que governe o velho albião. E prontinho, já derrotamos todos os devotos. E aqui no mapa vocês podem ver a localização de todos eles. Ok? E aqui no mapa vocês podem ver. E aqui no mapa vocês podem ver. E não se esqueça de conferir a playlist de Assassin's Creed Valhalla. Que vai estar lá no canal. E o link vai estar na descrição desse vídeo. Ok? Um beijo e bom jogo galera!